O ator Antônio Petrinho tem uma longa carreira nas artes, já fez inúmeras obras no teatro, no cinema, na TV também. Na televisão participou de novelas clássicas, passou por vários canais. Foi Antônio Petrinho que interpretou o vilão Tenório na primeira versão de Pantanal em 1990 na TV Manchete, onde atuou ao lado de Ângela Leal, que dava vida a Maria Bruaca. Entre 2004 e 2005 Antônio trabalhou também ao lado de Bianca Castanho em Esmeralda. Lá ele deu vida ao Sabiá, um de seus personagens mais lembrados com carinho pelo público. Já que Sabiá era um velhinho que não tinha família e era muito amigo da mocinha Esmeralda, com quem criou um vínculo muito forte. Mas por onde será que anda o veterano Antônio Petrinho nos últimos tempos? Anda trabalhando? Ainda faz novelas? Vamos saber agora, mas não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar aquele sininho para receber as notificações. O seu primeiro contato com o teatro foi através da igreja. Ainda quando criança, Antônio foi morar no município de Santo André. E na paróquia Senhor do Bom Fim, que era localizada no bairro Parque das Nações, ele participava de peças religiosas. Antônio teve uma infância muito humilde. Ele que tinha outros irmãos, começou a trabalhar bem cedo. Com apenas 12 anos, começou a trabalhar em uma serralheria. Em 1967, ele se formou na Escola de Arte Dramática da USP. Mas bem antes de se tornar um ator profissional, ele tinha outra profissão, já que o mesmo tinha estudado desenho industrial e nessa área trabalhava antes da atuação. Embora tenha deixado de fazer teatro durante um tempo, o teatro nunca saiu dele. Mas ele teve que trabalhar na área do desenho industrial por conta das necessidades econômicas. Depois de se formar na Escola de Arte Dramática da USP, Antônio Petrins chegou a ser convidado pelo dramaturgo Jorge Andrade para dar aulas de teatro no serviço de ensino vocacional. E também nesse período, além de ensinar ele também, foi começando a atuar profissionalmente. Começou então a trabalhar na TV ainda nos anos 60. Trabalhou em grandes sucessos como O Direito de Nascer, Malu Mulher, Éramos Seis, entre outros. Na sua vida pessoal, o ator está casado desde 1959 com a atriz Rosinha Petrins. E com ela teve dois filhos, Mônica e Marcos. O Sabiá de Esmeralda não se aposentou e nos últimos anos tem trabalhado muito no teatro. Já no cinema participou do filme De Volta ao Maracanã, onde interpretou Samuel em 2020. Seus últimos trabalhos na TV foram nas novelas Em Família de 2014, onde viveu Briato. E Escrava Mãe em 2016, onde interpretou o coronel Custódio de Avilar. Antônio, que fez o Tenório da primeira versão de Pantanal em 1990, virou notícia em 2022. Não por causa do remake em si, produzido pela Rede Globo, mas sim pelo fato de ter sido convidado para fazer uma participação especial em Pantanal de 2022. O que virou notícia foi o fato do ator ter se recusado a fazer essa participação pelo fato da emissora não ter oferecido nenhum cachê por essa participação. Com seus 84 anos de vida, o antigo Tenório ficou simplesmente indignado com a proposta da Globo. Segundo o veterano, seria uma participação como figurante e sem pagamento, o que causou indignação a Antônio, que disse que por causa dessas circunstâncias acabou recusando o convite. Em suas redes sociais, Antônio Petrin desabafou sobre o ocorrido e reafirmou que ele era um ator e como tal deveria sim receber um cachê e que essa proposta era um desrespeito a sua carreira de mais de cinco décadas de trabalho. E ainda disse que a produção do remake de Pantanal queria enfeitar a figuração com atores que participaram na primeira versão. E você, o que achou da decisão dele de não participar, hein? Você que é fã do Antônio Petrin, de seus trabalhos, suas novelas, me conte qual personagem dele mais te marcou. Qual o trabalho dele que você acha que é inesquecível, hein? Me conte tudo abaixo nos comentários e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Continue por aqui e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo da TV pra você bem aqui. Beijinhos, meus amores e até mais! Tchau! Tchau!